O que é o Sérbico? 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 polonês estudar polonês com a cara o tempo se for em nova york é uma semaninha a propriedade vai ser o mundo não é para falar russo por aí vamos lá aí é uma trilha já a gente mudou de opa a outra isso aqui é só uma olhada na lagoa joque até fácil se são dez minutos de trilha até aí um visual super bonito né é essa montagem e lá atrás lá atrás dos irmãos lá no dos irmãos leblon a lagoa em primeiro plano lá atrás a rocinha vamos mais tem mais essa última essa última obrigada a mãe do outro ganhamento viu não é só desconegar os campos e não se não é legal olha só eu quero saber dos índios de clube aí no clube é verdade de todos os clubes é isso claro que não eu sei alguns dos mais de uma semana se você mente se fala que sabe de todos é mas não é bom falar que sabe não é não dá pra ser os mais bizarro eu gosto por exemplo eu gosto muito do bangu lá do rio de janeiro porque assim os índios dos clubes grandes é claro eu conheço a cidade admiro pula martini babo fez altos índios para o rio de janeiro é verdade conheço a maioria dos índios dos times grandes pelo brasil mas tem índios curiosos é que eu curto do bangu diz assim em bangu se o clube vence a nascerta um feriado comércio fechado a torcida reunida até parece a do fla-flu bangu 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 a do américa como é que é a do américa é lindo mas tem um trecho que é que é engraçado porque é como é que é até um trecho que é ridículo ele dizem campeões de 13 16 e 22 tra lá 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 faz tempo né mas aí ele quer dizer é quando atua em nossos dias de emoção toda a torcida cantará esta canção tra lá 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 então pensando o dia de emoção para torcida do américo américa quase ganhando menino cara chega gente é o nosso dia de emoção vamos lá 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 então assim mas tem mais no hino como é que é o resto ah o resto é campeões de 13 16 22 tra lá 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 temos muitas glórias surgirão outras depois tá faltando tra lá 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 campeões com as pelotas nos pés fabricamos aos montes aos 10 nós ainda queremos muito mais olha só américa unidos vencerais campeões é quase pela com campeões com a pelota nos pés fabricamos mas aos montes aos 10 o max nones que é americano disse que o américa no hino já entra com sem o ponto esquerda com dez jogadores só entra com a menos nós ainda queremos muito mais o américo unido vencerais então tá e de outros lugares qual é o outro outros lugares tem um hino estranho que é o hino do ibis o hino do ibis que é o pior time do mundo do lado de pernambuco todos os anos são meio garbosos os anos bonitinhos mas o hino do ibis é um hardcore é um negoção tarana então assim vamos meu ibis pra luta em qualquer disputa estaremos ao seu lado juro por medo eu prometo que o pássaro preto vai estar sempre no gramado o tabernáculo a nossa torcida aqui é o arquibancada nasceram arquibancada nasceram arquibancada nasceram e a moça vai ver o hino do ibis porque é campeão o hino do bairro o hino muito diferente também o hino do ibis já faz o marketing de seu pior time do mundo claro é exatamente o centroavante é cabeleireiro tem de tudo agora tem uma coisa que eu aqui que eu gostaria muito de saber ou de entender o que é o silvio santos gravou uma canção gandrosos pois é isso é uma felicidade incrível que eu tenho qual é a canção do gandroso é a sweet child of mine eu tenho a felicidade incrível que o público manda e-mails pra mim lá no programa e os e-mails pedem coisas bizarras, imitações, paródias e combinações loucas e uma delas pedia o programa é o 15 minutos exatamente e o... aí veio um e-mail pra gente pedindo pra que eu cantasse o silvio santos pra imitar o silvio santos cantando a sweet child of mine do gandroso que ficou mais ou menos assim, né Tomate? não, não ficou não não ficou não não ficou não não ficou não vamos chamar a vinheta que na volta ele vai contar como é que é a senhora vai ficar vai ficar e aí e aí e aí e aí